Olá, meninas e meninas. Eu sou a professora Isabel Vega, professora de português do curso Clio, que faz a preparação para o concurso para diplomata. E eu venho conversar com vocês sobre erros que são bobos, mas que acabam tirando muito ponto numa prova. Um desses erros acontece em relação ao pronome ser. O pronome ser pode ser um índice de determinação do sujeito, pode ser um pronome apassivador. E muitas vezes as pessoas confundem um com o outro, porque misturam a questão sintática com a questão semântica. Então, um exemplo para vocês entenderem direitinho. Olha só. Se eu tenho uma frase assim. Não se lê muitos livros no Brasil. Muita gente vai achar que essa frase está dentro do padrão culto do idioma. Não se lê muitos livros porque esse ser é um pronome indeterminador do sujeito. Mas não. Por que não? Porque o ser está ligado a um verbo, que é o verbo ler, que é um verbo transitivo direto na voz ativa. Quem lê, lê alguma coisa. Lê o quê? Muitos livros. Muitos livros é o objeto direto na voz ativa. Mas quando a gente junta um pronome ser a esse verbo que na voz ativa é um verbo transitivo direto, esse ser transforma o objeto direto em sujeito. Ou seja, esse ser é um pronome apassivador. Então, o correto é não se lêem muitos livros no Brasil. Muitos livros sujeito plural lêem verbo no plural. Tá legal? Outro erro muito comum também diz respeito ao vocabulário. Posto que, por exemplo, é uma conjunção. E é uma conjunção que tem sentido concessivo. O que significa isso? Significa que posto que equivale em sentido a embora, ainda que, apesar de que. Então, quando as pessoas usam o posto que como se fosse uma conjunção com sentido de causa, ah, ele fez tal coisa posto que precisava, isso daí não é norma padrão, gente. Posto que, na norma padrão, não é sinônimo de por que não. Posto que, na norma padrão, é sinônimo de embora o sentido é concessivo. Tem um erro também muito comum, e aí, gente, isso vale tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. É a questão de uso da vírgula. Nas questões de reescrita da primeira fase do concurso, muitas vezes, a frase tal poderia ser reescrita de maneira tal. Muitas vezes, é colocada uma vírgula entre sujeito e verbo, ou uma vírgula entre verbo e complemento. E aí, gente, isso é um erro grave. Entre sujeito e verbo, verbo e complemento, nunca a gente pode usar uma vírgula. A gente pode usar até duas, porque entre sujeito e verbo pode ter um aposto, e aí você separa por duas vírgulas. Entre o verbo e o complemento, você pode ter uma adjunta de verbial, você pode separar por duas vírgulas. Mas uma vírgula só, entre sujeito e verbo, verbo e complemento, isso aí vai estar sempre errado. Em relação ao vocabulário, que é a conjunção, a locução conjuntiva, à medida que. Que é muito semelhante com uma outra locução, que é o na medida em que. Essa confusão entre as duas locuções volta e meia explorada no concurso. E aí, o que a gente tem que saber? Os sentidos são diferentes. À medida que traz uma ideia de proporção. Então, significa aquele quanto mais isso, mais aquilo. À medida que eu envelheço, meus cabelos ficam brancos. Então, quanto mais eu envelheço, mais meus cabelos ficam brancos. Na medida em que, é outra coisa. Na medida em que, tem sentido causal. Então, se eu digo assim, na medida em que envelheço, meus cabelos ficam brancos, eu quero dizer, porque eu envelheço, meus cabelos ficam brancos. Mas as locuções são muito parecidas. À medida que e na medida em que. E aí, por isso, as pessoas confundem e vêm sempre na prova para tentar tirar ponto do candidato. Cuidado com essas duas locuções, elas são diferentes. Para terminar, eu queria trazer mais um erro aqui, que é muito comum também, mas que é fácil de vocês identificarem, que é em relação à colocação pronominal. As pessoas acabam achando que, quando a gente tem uma locução verbal, o pronome, e aí existe um fator de próclise, o pronome só pode ser colocado antes do verbo auxiliar. Por exemplo, se eu tenho uma frase assim, não se pode separar uma coisa da outra. Então, as pessoas acham, costumam achar, que é a única forma possível de colocação de pronome. Não se pode separar uma coisa da outra, porque tem o não. E aí o não é um fator de próclise que traz o pronome para antes do verbo. Até certo ponto é verdade. Ou seja, não é um fator de próclise, e o pronome vem mesmo antes do verbo auxiliar. Agora, a outra regra que muita gente não sabe que existe, e aí acaba errando, é que depois do infinitivo, numa locução verbal, também vai estar correta a inserção do pronome. Então, não se pode separar uma coisa de outra, e não pode separar-se uma coisa de outra, também está correta. As duas formas estão corretas. Nós temos dois verbos, um auxiliar e um principal. A gente tem duas regras. Uma em relação ao auxiliar, que é a que vale em relação ao não. E a outra em relação ao verbo principal, que é, depois do infinitivo, vai estar sempre certa a colocação do pronome. Está legal? Então, é isso, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.